Eu lamento, senhor, mas não pode entrar aí. Estamos no ar. Sou o almirante Nelson. Eu preciso entrar aí. Eu lamento muito, senhor, mas não pode entrar. Terá que esperar terminar o programa. Eu não posso esperar. Olha, tenho permissão especial. Pensem um momento no que tudo isso implica. Força. Força que movimentará as máquinas de um mundo a um custo tão pequeno que será quase de graça. É um ilimitado suprimento. Simplesmente controlando-se a vasta, a imensurável energia. Meu projeto para controlar a força das marés já começou. Doutor Meyson mencionou uma resistência em certos setores. Poderia mencionar algum nome? Não vejo motivo para esconder. Há um homem em particular, na comunidade científica, que foi contra esse projeto desde que ele nasceu. Para ser franco, o motivo de eu pedir esta rápida conferência da imprensa é evitar que este homem, numa conferência toda sua, transmita as suas mentiras ao mundo. Doutor Meyson, há alguma relutância de sua parte para nomear o homem? Nenhuma, em absoluto. Este homem, que procura, desesperadamente, subtrair dos povos deste mundo este magnífico benefício, é o almirante Herman Nelson. Mentiroso e falso. Prenda-no! Está morto. Fox Filme do Brasil apresenta Viagem ao Fundo do Mar Estrelando, Richard Bessart E Dave DeHanson Versão para as legras, A e C, Zapam O Homem de Muitas Caras O mundo inteiro está chocado com esse brutal e desumano crime que testemunhou. O corpo do doutor Meyson está sendo removido. Esperam agora a notícia da captura do almirante Nelson, que, num momento óbvio de insanidade e sangue frio, assassinou seu violento rival. O homem, cujo projeto ele tão vigorosamente condena. No momento, parece-nos que o almirante Nelson conseguiu escapar em Colome. Se bem que seja certo, com o mundo inteiro alertado, sua captura seja apenas uma questão de... E, então? Foi alguém me personificando, obviamente. Mas, por quê? O que vai fazer? Quanto antes, o mundo souber que estava aqui comigo na hora, melhor. Algo errado? Não funciona. Escute isso. Interferência. Evidentemente, alguém não quer que falemos para fora. Parece um complô bem organizado. Talvez seja organizado, mas é estúpido. E no caso de o prenderem, se é necessário, meu testemunho, que estavam os dois aqui quando alguém que parece com você atirou e matou o Dr. Mason. Quando eu contar essa história, o que vão ganhar? Tempo. Tempo, Lee, que nós não podemos perder. Eu não lhe contei e não contei a ninguém sobre o projeto dele. Olha aqui. Bem, não há dúvidas que o homem é um gênio. Como parte do projeto, ele e seu grupo aperfeiçoaram em fizeram um eletromagneto maior e mais potente do que você imaginaria possível. Eu jamais ouvi falar nisso. Provavelmente eu sou a única pessoa fora do grupo que sabia disso e acho que sei onde o escondeu. em algum lugar por aqui, bem aqui. No oceano. No fundo do oceano, onde é quase impossível detectar. Mas por que tanto segredo? Para manter um monopólio no fornecimento de força ao mundo inteiro. É jogo alto demais. É. Mas não é tudo. Olha aqui. O que a Lua tem a ver com isso? Tem tudo. O invento de Mason já estabeleceu um poderoso campo magnético em volta da Lua. O bastante para alterar-lhe a órbita. Você quer me dizer que essa máquina do Dr. Mason pode realmente alterar a posição da Lua? Ela já mudou um pouco. E ele não pensou nisso? Não. Foi o seu único ponto cego. Ficou tão obcecado com a ideia de controlar as marés que não enxergou o que estava provocando com a Terra. E o que é? A Lua será atraída mais e mais perto de nós. Se ela passar do ponto de não mais voltar antes de destruirmos o eletromagneto, ela cairá sobre nós e quase literalmente destruirá o mundo. Então só pode ser um dos rapazes de Mason que tenta silenciá-lo. Deve haver alguém a quem avisarmos. Depois do que aconteceu, ninguém vai querer ouvir a mim. O que podemos fazer, o que temos tempo de fazer é achar a instalação e destruí-la. Veja quem é. Eu vou me esconder. Certo. Capitão, o senhor viu? Está olhando sua TV? Sim, vi. Eu não acreditei em meus olhos. Por que ele fez isso e ali na frente de todo mundo? Seria um método descuidado de assassinar alguém, não seria? Almirante? Boa noite, chefe. Como chegou aqui? Acabo de vê-lo na... Ele não saiu daqui. O que viu foi alguém numa muito convincente personificação minha. Eu sabia. Sabia que não poderia, senhor. Estão aí. Lee, em quanto tempo o civil poderá zarpar? Em três horas. Almirante, ouça. Nós podemos dar um jeito e acabar com isso. Permita que eu vá até as autoridades em Los Angeles prestar declarações. Ao menos cancelaremos a ordem de prisão forçando o governo a lhe dar atenção. Talvez funcione. Chefe, pode chamar a tripulação e preparar o civil? Sim, senhor. Mas é melhor ir indo à... Eu... eu trato disso. É bom sair por aqui e tomar a estrada da montanha. Não podemos arriscar que seja detido. Certo. Vamos lá. Abra a porta e lembre-se. Você não me viu, hein? Sim, senhor. A vontade. Vejam tudo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Está certo. Olá, senhor morto. Veja que já foi avisado. Olá, chefe. O que é que está havendo? Vamos partir num minuto. Isto é, acho que vamos. Veja o manifesto. Já foi conferido. Até que ponto conhece esse negócio do Almirante? Ele não atirou em ninguém, senhor. Ele mesmo declarou isso a mim. Mas é melhor que lhe conte o resto. Senhor Morton. Chegou na hora. Um boletim especial irá ser irradiado. Ei, veja isso, senhor Morton. Talvez não tenhamos que zarpar hoje. Vamos, olhe. Ei, Spike. Chamou o Almirante? Chamei no escritório. Ele está à venda. Que poderá esclarecer um boato que está começando a circular. Boato de que o Almirante Nelson foi visto longe da cena do assassinato no momento exato em que deram o tiro. O capitão Lee Crane, do civil, está no estúdio agora, pronto a acender uma luz na informação referente ao suposto paradeiro do Almirante Nelson no instante do tiro. Agora, se as câmeras afastarem um pouco para que o capitão possa ser visto, prosseguiremos com as perguntas. Capitão, eu sei que veio aqui voluntariamente. É verdade, senhor? Sim, é. E conforme eu soube, a informação é referente a que alguém diz ter estado junto com o Almirante Nelson longe da cena do assassinato que chocou o mundo. Está correto. Está a par, senhor, que seu nome foi mencionado como da pessoa que presumivelmente pode dar ao Almirante Nelson um indestrutível álibi? Sim, senhor, estou. Agora, quer dizer ao mundo que o vê onde estava quando o Dr. Randolph Mason foi alvejado e morto? Na sala do Almirante Nelson, no Instituto Nelson em Santa Bárbara. E quem é que estava consigo no momento? Ninguém, eu estava só. Então, o Almirante Nelson não estava consigo? Como podia estar? Eu estava vendo na televisão. Eu ouvi atirar e matar o Dr. Randolph Mason bem aqui neste estúdio de TV. Eu vou embora. Nós estamos vindo para o Dr. Randolph Mason e de S. Eu não posso me ajudar o Dr. Randolph. Eu vou embora... Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora... Que Insteads? Eu vou embora. O que é isso? O que é isso? Pode ir. Está bem, certo? Ei, chefe. Nós não vamos arpar o seu almirante, não é? É claro que não. A ideia toda é tirá-lo daqui. E como ele virá a bordo? O cais inteiro está cheio de polícia. Olisky, vamos deixar isso com o almirante. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está bem. Kowalski. Ajude-me aqui. Senhor. Já pode subir. Fechem o teto e amarem a carga. Chamarei o pessoal para ajudar. Boa ideia. Abra o caixote rápido. Acelerado. Ajude-me. Essa não é uma forma dignificante de vir a bordo, não acham? Sala de mísseis. Aqui é o vice. Já estamos prontos para arpar, mas ainda não temos notícias do almirante Nelson. Agora há, Chip. Almirante? Em quanto tempo podemos arpar? Imediatamente, senhor. Mas há uma coisa. O capitão Crane está lá fora com um oficial de conversa. Ele solicitou permissão para vir a bordo, senhor. O capitão. Após o que ele disse na TV sobre o senhor, almirante, eu gostaria de pôr as mãos nele. O que é que eu digo, senhor? Por que você não tenta algo óbvio como, Bem-vindo a bordo. Já vou subir. Olá, Chip. Lee. E o almirante? Está a bordo. Muito bem. Vamos arpar. O que houve? Está bem. Vamos à minha cabine para falarmos disso. Vamos. Então foi isso que aconteceu? Eu acho que tive muita sorte. Depois que eu voltei, senti que achavam que não fazia muito sentido o que eu disse de você. O que vai dizer ao pessoal? Eu apenas posso dizer a verdade. Mas sabe? Eu não sei mais qual é a verdade exata. Porém, sabe o que é ser personificado numa rede internacional de TV. É, mas foi um excelente trabalho. Isso nós temos que reconhecer. Estou mais preocupado com seus motivos do que com talentos. Alguém não está pensando em despesas para impedir-nos de alcançar as instalações de Maison e destruí-las. Sim, mas se o impedirem, vão morrer junto com todo mundo, não vão? Mas já viu que não acreditam nisso. E depois isso é acadêmico. Tentaram impedir-me e falharam. Capitão, é Sparks. Sim, Sparks. Pode vir à cabine de rádio, senhor. É importante. Muito bem. Com licença, senhor. Lee. Não preciso lembrá-lo. Temos que alcançar essa instalação a tempo. Almirante, não é preciso que me lembrem. O que é, Sparks? Guarda a costa, senhor. Nossa liberação foi retirada. Temos que voltar imediatamente. Chegaram atrasados. Nós já passamos do quebra-mar. Há um destrói na nossa frente com ordem de abordar o civil. Quer falar com o comandante, capitão? Não. Apresente meus cumprimentos e dê-lhe para ir para o Diabo. Chip, quero uma imersão de emergência. Trinta metros, força total. Sim, senhor. Limpem a ponte e preparem-se para emergir. Fuliu! 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 Vamos a trinta metros e vamos a toda. A guarda costeira tentou parar-nos. Não estou surpreso. Já devem ter dado ordens a toda a marinha para nos caçarem. Bem, esse é o nosso alvo. Quanto tempo levaremos para chegar? Eu acho que... 24, 25 horas. Isso é muito apertado. A lua chegará ao ponto de não voltar em menos de 25 horas. E se não tivermos destruído o eletromagneto, então... Eu sei. Acho que poderemos encurtar bem uns 20 minutos. E até um pouco mais se tivermos sorte. Isso chega? Terá que chegar. Muito bem. Dê o curso. Sim, senhor. Chefe. Chefe. Eis aqui o nosso curso. Já marquei as velocidades... Ao chegar a cada ponto. Me informe da marcha, certo? Parei isso agora mesmo. Mandei gravar esse videotape no Instituto quando realizavam a conferência de imprensa. Lembro-me de pensar na hora que poderia ser útil para uma futura referência. Nem imaginei como estava certo. Já ajustei para antes do tiro, agora veja. Nenhuma em absoluto. Este homem que procura, desesperadamente, subtrair dos povos deste mundo este magnífico benefício é o almirante Herman Nelson. Mentiroso. Mentiroso e falso. Sabe, é até mais difícil acreditar a segunda vez. Este homem parece exatamente você. É incrível. Até agora não consegui detectar uma simples nota falsa que pudesse traí-lo. Almirante, se não se importa, eu vou verificar o nosso progresso e depois dormir. Temos um belo dia à nossa frente amanhã. Está bem. Boa noite, Lee. Boa noite, senhor. Chefe, passe esses dados no computador. Sim, senhor. Senhor Morton. Está a par do nosso curso? Sim, senhor. Acho que sim. Você acha que sim? Pois olha isto. Parece direito para mim. Acha direito? Este curso é quase exatamente o oposto do que eu lhe dei. O curso que você deu a mim? Sim. Há menos de 30 minutos eu lhe transmiti a nossa rota e deliberadamente você a ignorou. Ora, espere um minuto, Lee. Você jamais me deu essa ordem. Do que você está falando? Eu a transmiti pessoalmente aqui na sala de controles. Há meia hora atrás? Exatamente. Chefe, venha cá um instante. Senhor? Diga ao capitão onde estive nos últimos 45 minutos. Esteve comigo, senhor, inspecionando os compartimentos de mísseis. Você jura que eu não lhe entreguei o curso? Eu juro-lhe. Está bem. Esqueça o que eu disse. Siga este curso. E depressa. Estarei na cabine do almirante. Sim, senhor. Certeza? Absoluta. O homem atender as ordens originais não era Chip Morton. Sabe o que quer dizer? Temos aqui a bordo uma pessoa estranha. É pior que isso. Temos um homem que pode parecer quem ele quiser. Doravante não podemos confiar em mais ninguém. Nem em nós mesmos. Ora, um momento. Eu sei quem você é e você sabe quem eu sou. Do contrário, não lhe traria essa informação. Eu sei. Agora sabemos. Mas e a próxima vez que nos encontrarmos? E quando formos dormir? Ele pode personificar qualquer um de nós. Quem sabe as ordens que poderá usar? Então não dormiremos. Pelo menos até a nossa missão terminar. Mas isso são quase 24 horas. E olhe você agora. Está no ponto de exaustão. Bem, eu vou tomar alguma coisa para não dormir. É uma boa ideia. Fale com o médico. Certo. Quando mexe com a natureza você paga bem pesado. Claro que posso mantê-la acordada por 24 horas. Mas no fim desse tempo você estará perigosamente exausto. Isso não importa. Quando terminar a missão eu dormirei uma semana. Olhe, doutor. Você não faz ideia do quanto isso é importante. Bem, se é tão importante assim. Acho que vou dar-lhe algo que agirá mais rápido e melhor que pílulas. Espero que não se importe de tomar uma injeção, capitão. Qualquer coisa de efeito rápido, doutor. Pois isso agirá bem rápido. Eu lhe asseguro. em alguns segundos você não sentirá mais cansado. Doutor. Acabando com o capitão, pode dar um jeito em mim? Com prazer, almirante. Só levarei alguns segundos. A propósito, já terminou aquele relatório médico especial que eu lhe pedi? Não, ainda não. Andei ocupado. Oh, ocupado, hein? Não, ainda não. Melhorou? Sim, sim. Eu acho que sim. Depressa, aqui. Ele vai ficar bom. Mais alguns segundos, porém, ele estaria morto. Eu estou bem agora. E ficará ótimo. Por que agrediu o doutor dessa maneira? Outra personificação, Lee. Eu não pedi nenhum relatório médico. ou, por acaso, viu quem foi que o amarrou? Não. Ele me pegou de trás. O próximo que eu sei... Mordei já, mordei já, amordaçado, bem ali. Mas não terá problemas em achá-lo. Não pode sair do barco. Ele não precisa. O quê? Ele pode parecer qualquer um. Procurá-lo é inútil. Ah, você já está bom agora? Eu estou bem. Traga-nos para o periscope. Bem, espero que melhore também. Obrigado, almirante. Eu estou bem. Não se incomode. Veja só. Ela parece dez vezes o seu tamanho normal. Bem-vindo rapidamente contra a Terra. Meus cálculos estão provando ser exatos. Todo mundo na Terra já deve estar à par disso. Estou certo que sim. Ninguém conhece a causa. Mas eu vou corrigir isso agora. Vai entrar em contato com Washington? Por que não? Acham que sou assassino, mas não podem negar a evidência da Lua. Sparks. Mensagem em código prioridade 1. Quebre nosso silêncio e envia a Washington imediatamente. Sim, senhor. Há alguma dúvida? Não, senhor. Transmitirei em seguida. Tudo em ordem? Está transmitindo. É... Bom ver curso e posição. É, é uma boa ideia. Olha, de agora em diante, nós temos que suspeitar de todo mundo a bordo. Olá, chefe. Olá, Sparks. Olá, Sparks. O que quer? Eu não vi você? Não, não pode ser. Eu recebi o recado, mas quando vim procurá-lo aqui, não estava. Recado? Que recado? Me chamou pelo interfone, chefe. Diz que queria ver-me. Mas eu não chamei ninguém? Então alguém me enganou. Não importa. Não podemos falar no rádio mesmo. Claro. Bem, eu vou voltar ao meu posto. Não me sinto bem. Aqui está conferindo. E aí? Estamos no curso e há tempo. Já é um alívio. Contato de Sonar Lee. Posição um zero relativo. Alcance duplo zero e chegando. Parece um submarino. Devem estar nos seguindo. E se nos atacarem? De maneira alguma abriremos fogo. Temos que perdê-lo. Se pudermos. Atenção, Geral. É o capitão falando. Ativem equipamento antes de Sonar. E não façam qualquer barulho. Evitem todo o barulho. Não façam. Não façam. Nível satisfatório. Mantenha enquanto você puder. Hélices rápidas. Aproximando. Poderão esbarrar-nos. Segurem-se. Segurem-se. Está perto. Mas a este bordo. Perdeu-nos. Perdeu-nos. O que é isso? Força total. Mantenha um silêncio. Perdeu-nos. Perdeu-nos. O que está fazendo? Perdeu-nos. 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 Como é que vamos? Se não abrirem fogo, acho que poderemos fugir. Não acho que abra. Agora, na certa, não querem destruir o submarino só para pegar-me. Almirante, aquele era Kowalski. Batendo nos canos. Ele agia como um selvagem. Acho que ficou maluco. E agora não... Ah, mas tenha calma, chefe. Tenha calma. Li explicará. Acho que já está na hora disso, hein? Almirante, se puder me explicar algumas das coisas que eu vi aqui, eu agradeceria muito. Pois bem, em minha cabine. Li, é bom vir também. E garante que não vão atirar. Não, não, não vão. Venha. Assuma. E esse cara? Poderá até aparecer comigo, se quiser. Sim, até com... Até com você, chefe. Pensando bem como sabemos que não está fazendo isso agora. Não sabemos. Ei, um momento. Sou eu. Isto é, posso não saber mais nada agora, mas disso estou certo. Sou eu. Sabe, chefe, você é a única pessoa a bordo a quem contamos isso porque precisamos. Mas antes temos que examiná-lo. Sente-se, Francis. Sente-se. Nós vamos fazer-lhe umas perguntas... muito pessoais. Sim, senhor. Onde você nasceu? Num lugar, no Brooklyn. Em que parte? Coney Island. Escola. Ginásio Língua. Agora você tem cem em apenas um curso lá. Qual foi? Prendas. Não, eu quero algo um pouco mais específico. Qual a matéria? Almirante, isso é algo que eu disse apenas para o senhor. Pois me conte de novo. Sim, mas... Ficará entre nós, chefe. Pode falar. Cozinha. Eu fui o único aluno. Foi uma espécie de piada. Bem, esse é o nosso chefe mesmo. Precisamos pegar esse homem e precisamos de ajuda. Conhece a tripulação melhor do que ninguém. Exato, senhor. Sabe, chefe, a coisa que mais tememos é que... ele poderá tentar sabotar o barco. Por isso, pusemos uma bomba dentro do armário de explosivos... com a ideia de que cedo ou tarde ele irá procurá-los lá. Queremos que fique de olhos abertos. Se tiver suspeita de alguém, não o perca de vista. Se ele for para aquele armário, deixe ir. Não interfira. Mas esse armário é proibido para todo mundo sem que haja uma permissão escrita sua. Exatamente. Por isso, vou contar a você. Se ele entrar, a bomba explodirá. E nós o pegaremos. Certo? Sim, eu... eu compreendo. É só, Francisco. A propósito, chefe, grato pela sua cooperação. De nada, isto é... As ordens, senhor. A lua está surgindo. Parece bem maior do que era ontem à noite. Quer dar uma olhada? Acho melhor não vê-la. Chegaremos a tempo? O almirante acha que sim. Ainda temos quatro horas para localizar e destruir a instalação. E se não for onde o almirante pensa que é? Então não haverá mais preocupações. De ninguém. Lee. Vem um minuto, sim. Volto já. Quero que dê uma olhada nisso. Enquanto na costa leste, marés fulminantes provocadas pela lua que se aproximam provocaram inundações sem conta. Furacões atingiram diversas áreas do hemisfério oriental. E tremendas ondas estarão se formando em todos os mares da Terra. Enquanto isso, a busca pelo almirante Nelson continua. E é a mesma coisa em toda parte do mundo. Só espero que consigamos parar. Você... tem certeza dos cálculos? Lee. É bom que tenha. Bem, senhor, eu... Com licença. Lee, tem um minuto. Alguma coisa errada? Eu não sei, mas... O que há com o Chef Shark? Nada. Por quê? Ele vem agindo estranhamente. Primeiro a maneira como olhou pra mim. E depois as perguntas que vem fazendo. Que perguntas? Onde eu nasci, que ginásio frequentei, que matérias eu preferia. Não fique preocupado, Chip. Ele apenas está cumprindo ordens. Deu, por quê? Que tal? Em... Deu, por quê? Deu, por quê? Deu... Em... Deu... Deu, deu... Deu... Deu, deu... O chefe está ferido. Padioleiros, venham ao corredor F, acelerado. O chefe está ferido. Kowalski. 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 Eu não estou sabendo nada. Eu vinha vindo da sala de mísseis quando me deram uma pancada na cabeça. É só o que eu sei. Sua história não mudou desde que recobrou a consciência. Na minha opinião, diz a verdade. Fala, Nelson. O Capitão Crane está aí? Estou aqui, senhor. Kowalski ainda confirma a nossa história. Deve ter sido hipnotizado e usado como isca para fazermos crer que ele é o culpado. Lee, quero que venha à minha cabine agora mesmo. E nem ciclo, senhor. Date bem dele. Mas é claro. Vamos, tente-se esquer. Desse maravilhoso benefício é o almirante Herman Nelson. Mentiroso. Mentiroso e falso. Essa cena me fascina por vários motivos. Aqui na nossa frente está a resposta da identidade desse homem. Estou certo que não é Kowalski. Nunca pensei que fosse. Porém, o vi disfarçado como chefe. Não quer dizer que ele fez o disfarce. O homem que queremos é um mestre da maquilagem. Podia fazer o serviço em qualquer um, não só em si mesmo. E quer dizer que ele ainda se encontra a bordo. É. E temos menos de duas horas pela frente. Ele vai ter que fazer algo bem desesperado agora. Poderá até explodir tudo. E a si mesmo conosco. Não, não. Eu penso que não. Pelo que fez até agora, estou certo que ele não quer se matar. Ah, o barco está salvo enquanto ele estiver a bordo. Almeida, aqui ouvi-se. Pode falar, Chip. O armeiro informa que desapareceu um pacote de autos explosivos. O suficiente para acabar com a gente. Chip, aqui é o capitão. Eu vou investigar. dormindo, tudo bem? Vamos lá. Cabo que bebe. COver Fire. Adoren, tudo bem, não é? 안녕, dai! O que é isso? 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 Temos uma? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?